Você já ouviu falar em vassoura de bruxa ou barba de bode? Estes são alguns nomes populares da espécie Ouratia hexasperma, um arbusto ou arvoreta nativa do bioma cerrado que pertence à família Ochinacea. Esses nomes não possuem relação com a doença causada por fungos e derivam apenas do aspecto das inflorescências ressecadas que ficam penduradas na planta. As flores são amarelas, bastante vistosas e atrativas para abelhas. Os frutos são do tipo apocárpico drupoide com até 6 ou 7 mericarpos que ficam pretos quando maduros e apresentam uma semente cada. Seus frutos não apresentam sabor agradável para nós, mas são atrativos para aves, como guaracavas e suiriris, que contribuem para a dispersão das suas sementes. Essa planta ocorre em formações savânicas e campestres do bioma cerrado, como o cerrado típico e o campo sujo. E seus frutos geralmente amadurecem na estação chuvosa entre outubro e janeiro. Quer conhecer mais frutos nativos do cerrado? Então saiba mais em nossas obras. Os links estão na descrição desse vídeo. Até a próxima!